Oi, eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim com essa customização aqui, então vamos pro vídeo! Olá, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vim com essa estampa super fofa de corujinhos ali de Natal, né? Com essa árvore de Natal ali no meio. Ela é ótima terapia, tá? Pra quem tá ali, passando por uma dificuldadezinha, ou não tem nada pra fazer, tá no tédio, é ótimo pra fazer com as crianças. E também é uma dica muito legal pra você fazer pano de prato, né? E presentear alguém, ou na blusa mesmo, tá? Fica a critério. Eu espero muito que vocês gostem. Esses vídeos, essa semana, era pra ter ido segunda e quinta. Foi tudo atrasado, tá? Um foi na quarta e outro tá indo na sexta. Mas na semana que vem vai voltar tudo normal e eu venho com mais dois vídeos especiais pra essas festas do fim do ano, tá? Então aguarde, não esqueça de avaliar esse vídeo aqui, dando seu like, seu comentário, se inscrevendo aqui no meu canal, me seguindo nas minhas redes sociais, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, dicas e sugestões sempre bem-vindas. E vamos lá pro passo a passo. Pra fazer essa customização, vamos precisar de uma camiseta branca. O ideal é que ela seja lisa. Eu não achei uma lisa, mas eu vou usar essa aqui mesmo. É de lantejolas, cola, pincéis, tinta de tecido, caneta e os moldes do desenho, tá? Da sua preferência. Essa mulher aqui, na hora que eu tava fazendo um esboço, resolvi cortar o formato da árvore de Natal aqui, mas ela não tem nada a ver. Então vamos lá pro passo a passo. Bem, vamos começar aqui. E a estampa que eu escolhi foi essa de corujinhas e uma árvore de Natal. Mas fica a escolha a estampa. Pode usar só uma corujinha, duas ou não. Se não quiser colocar essa árvore de Natal, fica a critério. O primeiro passo vai ser contornar aqui. Ou você pode desenhar direto. Como a minha blusa, ela é toda ali estouradinha, não ia dar certo eu desenhar direto. Ia me perder. Então, eu prefiro fazer assim, tá? Bem, ó, de princípio ficou assim. Agora eu vou fazer todos os detalhes aqui. Eu já terminei o detalhe desse. Eu vou fazer o mesmo, tá? O mesmo detalhe. Ah, não consegue desenhar? Use essas dicas, tá? É... o olho, essas coisas assim, fica bem mais fácil, tá? Então, eu vou fazer esse aqui e já volto. Bem, ficou assim. Essa corujinha ficou muito bonita, não, mas vale a intenção. É agora, é hora de pintar. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui no meio, tá? Pra tinta não passar pro outro lado. Acabei de pintar e contornar a árvore. Eu usei dois tons de tinta, por isso que ela ficou com uma cor clara e escura. Mas, pode usar só um, fica a critério. Eu optei por colocar o galho em cima do rosto da coruja, porque tava muito estranho. Então, vamos pro próximo passo. Bem, enquanto a árvore seca, tá? Eu vou... é... pintando aqui. Fica a critério. Cada um pinta, dá qualquer chá melhor, tá bom? Fica a critério. Bem, pessoal, o rosto tá assim por enquanto, tá? Depois eu vou passar a segunda camada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Bem pessoal, o primeiro ficou assim, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer todo o contorno, vou passar tinta onde tá faltando, vou pintar o outro lado E assim que eu terminar essa etapa, eu volto pra finalizar com vocês, tá bom? E a blusinha ficou assim, o que eu fiz aqui? Eu fiz o contorno, né, nele todo, eu pintei as duas E eu também fiz uma estrelinha ali em cima, tá? Eu usei como molde essa estrelinha que brilha Eu coloquei chapéuzinho, olhinho e foi isso Agora pra finalizar a árvore, eu vou vir enfeitando com as lantejouas, tá? Pode colocá-la em toda a árvore ou não Eu vou usar uma cola mais forte, ela não é cola de tecido, então vamos lá Então ficou assim, ó E quem quiser colocar mais detalhes, né, fique à vontade Esse aqui também é ótimo pra pano de prato E vamos ver o resultado agora no corpo E aí E aí E aí E aí Então foi esse resultado aí O que acharam? Gostaram? Deixei nos comentários Eu confesso que eu achei que a Estambul ficou bem fofa E na semana que vem Eu vou vir com mais dois vídeos Especial ali pra essas festas Do fim do ano, Natal e Ano Novo Então aguardem Não esquece de trabalhar esse vídeo aqui Dando seu like, seu comentário Se inscrevendo aqui no meu canal Ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo Vídeos novos toda segunda e quinta Foi isso, beijos Tchau